Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é qual serão os próximos passos dessa pessoa? Próximos passos, próximas atitudes. Você vai pensar na pessoa que você gosta, na pessoa que você tem interesse, e vamos descobrir juntinhos aqui qual serão os próximos passos e as próximas atitudes do ser amado, tá bom pessoal? Simples assim. O canal Enigma do Oriente, peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificação, para que toda vez que a gente colocar um vídeo novo no ar, você possa ser notificado, tá? E com isso você vem prestigiar nosso vídeo, tá bom? Lembrando a vocês também, atendendo o pedido das pessoas aí que não podem pagar uma consulta completa, fizemos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá gente? A resposta via gravação de áudio do WhatsApp, entendeu? Sem necessidade de marcação de consultas, tá? Então fica a dica. Mas gente, não substitui uma consulta completa, tá? A consulta completa é mais ampla sempre. Isso é só um quebra galho se você tem uma dúvida pequena, entendeu? Bom, o importante é ajudar o próximo. Eu fiz porque vocês pediram e eu atendo o que vocês me pedem, tá bom? E peço a vocês que sigam o nosso canal lá no Instagram também. É o canal Enigma do Oriente. Qualquer rede social, basta escrever Enigma do Oriente que você vai achar o nosso perfil. Bom, o tema de hoje é... Qual é o tema de hoje? Brincadeira, pessoal. Quais serão as próximas atitudes dessa pessoa, gente? Próximas atitudes, próximos passos deles, referente a você. Você vai pensar na pessoa que você tem um carinho aí, que você tem um afeto. E vamos descobrir quais serão os próximos passos e atitudes deles ou dela em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos. Tem muita gente que precisa de ajuda, entendeu, pessoal? Então, quando você compartilha, você está ajudando o próximo. E quando a gente ajuda o próximo, o universo traz pra gente também coisas boas. Quais serão as próximas atitudes deles em relação a você, dele ou dela? Ele vai se comunicar. Eu vejo essa pessoa se comunicando com você. Eu vejo ela vindo falar com você sobre algum tipo de desejo de ter um relacionamento com você, tá? Ele vai vir falando dos sentimentos que ele ou ela sente por você. Essa pessoa vai vir falando que tem um sentimento muito grande por você. Essa pessoa é uma pessoa um pouco orgulhosa. É uma pessoa que acha que é o seu dono, acha que é a sua dona. Acha que tem que ser tudo do jeito dela ou dele, entendeu? Mas é uma pessoa que tem sentimentos por você, tá? Essa pessoa realmente tem sentimentos por você. Eu vejo que é uma pessoa um pouco ciumenta também, mas os próximos passos dessa pessoa vai ser retornar para os seus caminhos. Por que eu digo isso? Porque essa pessoa, no momento, ela se encontra em sofrimento. Ela está com uma energia de tristeza e está se sentindo muito sozinha, tá bom? Essa pessoa sem você, ela se sente abandonada, tá? Ela tem até várias outras opções, tá? Porém, só você consegue tocar no coração dela de uma forma diferente. Essa pessoa pode ter muita oferta de outras mulheres, outros homens, porém, só pensa em você, tá? Tem um sentimento muito forte por você, mas eu vejo aqui que ele oculta ou ela oculta esse sentimento. É uma pessoa que tem medo de te perder mesmo de vez e, com isso, ela se torna um pouco insegura. Mas ela tem sentimento por você, só que não fala. Essa pessoa não fala dos sentimentos que tem por você, tá? Para muitos aqui, eu vejo uma reconciliação, tá? Eu vejo que você vai ter uma reconciliação com essa pessoa e essa pessoa vai se dedicar a você de uma forma melhor. Para quem está separado, como eu acabei de falar, vai ter uma grande viravolta aí. A situação vai mudar totalmente. Eu vejo essa pessoa agindo e agindo para ficar do seu lado, tá? Se você está querendo saber de uma pessoa que você não teve nada, está querendo saber se vocês vão se reaproximar, vão sim. Essa pessoa pensa e te dará uma nova oportunidade. No modo em geral, essa pessoa aqui, eu vejo que ela vai trazer uma estabilidade. Seja qual for a sua situação, essa pessoa vai chegar na sua vida para trazer uma segurança e uma estabilidade, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem um controle sobre tudo. É uma pessoa que ela vibra com uma energia de controlar tudo, de uma energia de controlar e de cuidar, né? Energia é uma energia de tomar conta de você, para ajudar você a crescer ao lado dela. Bem legal aqui. Mas lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarração amorosa. Lembrando a vocês, tá gente? Fiz uma promoção, para quem não pode pagar uma consulta completa, aonde eu respondo 5 perguntas via gravação de WhatsApp, por um valor simbólico, tá gente? A resposta via gravação, não necessita marcar horário para esse tipo de consulta. Opção 2, o baralhinho azul. Qual serão as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você? Vamos ver, gente. Próximas atitudes que essa pessoa vai fazer, quais serão os passos dela? Para você que fez a sua escolha, pela opção número 2, quais serão as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa, já de início eu posso te falar, que é uma pessoa que, ela consegue sentir em você uma energia de perfeição. Uma energia onde você completa ela de uma maneira muito, muito forte, tá? Ela sabe que você tem todas as qualidades que ela gosta de uma pessoa, e por isso eu vejo ela criando novos caminhos em relação a você. Mas provavelmente essa pessoa ou foi traída, ou você traiu, ou fez uma outra escolha com uma outra pessoa, eu sei que essa pessoa não está bem longe de você, e vejo agora essa pessoa retornando mais equilibrada. Esses serão os próximos passos dela. Eu vejo o sentimento que ela tem por você crescendo, tá? Essa pessoa está com sentimento por você, tem abundância de sentimento, e vejo que ela tem muita vontade de se comunicar com você. E vejo, sim, que vocês vão se comunicar, e vai vir uma estabilidade. Essa pessoa já vem planejando momentos felizes com você, e vejo que logo, logo vocês vão estar celebrando, tá, gente? Vocês vão estar celebrando juntos aí alguma situação aí. Essa pessoa tem muita paixão por você, tá? Algum momento da vida dela ela já teve dúvida se esse amor é correspondido ou não, mas hoje ela tem certeza que você tem sentimentos por ela. Por isso que essa pessoa retorna para os teus caminhos. Vejo uma rápida comunicação entre vocês aí. Não vai demorar para essa pessoa se movimentar e te procurar para que vocês possam, sim, conversar. Fazer uma reavaliação da vida de vocês aí. E com isso vai haver um renascimento dessa relação de vocês, tá? Pode acreditar que essa pessoa tem um grande sentimento por você. E essa pessoa descobriu que te ama. Descobriu que te ama demais, gente. Essa pessoa vai te propor algum tipo de compromisso, algum tipo de relacionamento mais sólido. Esses serão os próximos passos da pessoa que você pensou. Mas se por alguma aventura não combinar com sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas. Lembrando a vocês da nossa consulta aí, tá, gente? A consulta é o valor simbólico, onde eu respondo cinco perguntinhas, via gravação de WhatsApp. Marca a gente aí com seus amigos, segue o nosso canal, marca o sininho, compartilha, faz o que você quiser. Opção 3, a pedrinha branca. Quais serão os próximos passos, atitudes dessa pessoa em relação a você? Vamos descobrir quais serão as próximas atitudes dessa pessoa? Canal Enigma do Oriente, gente. É o canal que mais cresce. Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos descobrir qual serão as próximas atitudes, os próximos passos dessa pessoa. Pra você que escolheu o Montinho 3, essa pessoa, a próxima atitude dela aqui é vir correndo ofertar o amor dela pra você, é se comunicar com você porque tem muito sentimento. Essa pessoa vai te trazer uma notícia muito importante, aonde você vai ficar muito feliz e vai querer aproveitar essa oportunidade. Veja que essa pessoa vai agir com rapidez, tá? Rapidez. Vai se comunicar com você e não demora. Essa pessoa tem muito amor por você, tem muito apego. Essa pessoa vai promover uma grande mudança na sua vida aí. Aconteceu alguma coisa aí na vida dessa pessoa que vai fazer realmente acontecer ou vai acontecer alguma coisa que vai fazer ela já ter um novo ciclo com você? E ela volta correndo pra sua vida para iniciar um novo ciclo com você, tá? Eu vejo que essa pessoa já está fazendo esse planejamento e pode esperar que ela vai voltar pra sua vida e muito mais equilibrada. Pronto, falei. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Faça uma consulta particular e descubra por que a sua vida está travada. Gratidão. Gratidão.